O que é que tu acha de botar esses caras pra dançar pra gente? A história que eu tô dançando muito, imagina ele no clipe, cara! Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro, e faz você se apaixonar! Tem a bercombe, de cristão é de arde, é mel a aeropostale, os caras vão pirar babá quando eu passar! Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo cobiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira! Tá de vitória, 5T, 2, 1, 2, Carolina e Heira! E o bonde de Tommy, Lacoste e Diocle, tem a Lamborghini e a Land Rover! Vê quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica! E uma firma pobre, passa uma firma rica, as mulheres que eu pego, são mulher do meu bolso! Faz amor comigo, pede pra tirar foto com o ouro! Abre espaço, pros cara do momento, que mete e joga dentro, e faz você se apaixonar! De a bercombe, de cristão é de arde, de anel a aeropostale, os caras vão pirar babá quando eu passar! Com o carro da moda, a mulher da hora, ai de vagabundo cobiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira! Tá de vitória, 5T, 1, 2, Carolina e Heira! Tá de vitória, 5T, 1, 2, Carolina e Heira! Tu ancho, Carolina e Heira! Tu ancho, Carolina e Heira! Abre espaço, pros cara do momento, do momento, do momento, do momento, do momento, do momento, momento, do momento! Vambora, Nilo. Oi, oi. Vambora, cara. Bora, 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 bora. Quatro no quatro, no quarto pelado, com a Carol de cabeça pra baixo. Eu adoro.